Música Último dia, tristeza sim, fim de um ciclo, mas por outro lado é para festejar. O projeto do Sebrae São Paulo, setorial advogado e empreendedor, acontece no escritório regional Osasco, quatro meses de muito aprendizado. Nós juntamos um grupo de 20 empresas do mesmo segmento para que eles possam melhorar os resultados da empresa como um todo. A gente trabalha a parte de gestão financeira, trabalha inovação, a parte de marketing e aí tem um acompanhamento que é feito pelo Sebrae e consultoria na empresa também onde um consultor do Sebrae vai visitar esse pessoal e dar dicas, informações sobre gestão. Eu tenho escritório há 15 anos, eu já tenho uma estrutura montada, mas com esse curso agora eu vou conseguir implementar muito mais coisas de administração, de fluxo de caixa, de business plan no meu escritório. Então eu acho que é muito importante o advogado sair da faculdade e fazer um curso como esse porque as ferramentas que o Sebrae está dando para a gente aqui hoje são extremamente importantes. Na última aula, nada de dispersão, muito pelo contrário, todos atentos, o tema Simples Nacional é amplamente explorado pela consultora jurídica Viviane Ezugaya. Eu acho que o principal de tudo para o advogado é a precificação. O advogado não tem a noção de quanto vale o seu preço. Com a ferramenta de precificação, a gente consegue ter agora real condições de dizer quanto vale o meu trabalho. Aqui a troca de experiências é mais do que fundamental. Mariana e Rafael viraram sócios. O projeto do Sebrae acabou aproximando muito os advogados, estimulou parcerias e eu acabei fazendo uma parceria com a doutora Mariana e dessa parceria e também aprendendo a controlar números, aprendendo a analisar dados, nós conseguimos ver que seria muito viável fazer uma sociedade e com isso o Sebrae, posso dizer que o projeto do Sebrae acabou dando uma sociedade para mim e para a doutora Mariana. Foi muito importante aqui no Sebrae aprender sobre o planejamento, sobre metas e depois você verificar o seu planejamento e as suas metas, até mesmo para você direcionar o seu marketing. foi ensinada a questão do marketing de acordo com a nossa ética, de acordo com o nosso código, então isso foi muito interessante. A questão financeira também, eu acho que nem tenho palavras, você saber, a advocacia tem essa peculiaridade da variação, então você ter um controle financeiro da sua própria empresa, você ter o fluxo de caixa. Pois é, o banco da universidade ficou para trás, mas conhecimento nunca é demais. Controle financeiro, prolabore, entrada de lucros, tudo isso que na correria da advocacia, nós advogados, a gente não consegue parar e fazer um fluxo legal e controle do que entra e do que sai. Muitas vezes a gente até mistura contas pessoais com a do escritório, então o curso foi importante para isso, para a gente aprender a separar, fazer um controle financeiro, aprendemos também a fazer um marketing legal, um marketing dentro da ética, da advocacia, então eu super indico, super recomendo esse curso. Uma turma se vai e a certeza de que outras virão. É só entrar em contato com a gente aqui no Escritório Regional de Osasco, no telefone 2284-1800. O próximo encontro, o início do novo projeto, ele começa em julho e a gente vai até novembro, já temos toda uma trilha, é um projeto subsidiado pelo SEBRAE e a gente já tem toda a programação prevista para o próximo ciclo. E aí